Fala, galerinha da primeira série. Vamos lá para a nossa aulinha de Geografia 1, tá bom? Meu nome é Rafael, sou professor da Rede Força Máxima da Unidade Nova Iguaçu e estarei aí com vocês nos próximos módulos, tá? Tanto Geografia 1 quanto Geografia 2. Eu não tenho quadro, não tenho um recurso aqui na minha casa legal para poder dar uma aula mais próxima da tradicional. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a própria apostila de vocês, tá? Eu sugiro que vocês fiquem com a apostila aí do lado e vão anotando aí, marcando o que for mais importante aí, o que eu estiver falando, tá bom? Então, para a gente começar, vou lá colocar a apostila aqui na tela de vocês para a gente poder ter uma imagem mais clara, beleza? Está aí a nossa apostila. Galera, agora a gente vai entrar no tema relacionado à climatologia. O que é a climatologia? Climatologia nada mais é do que a parte da geografia que estuda os fenômenos climáticos, as mudanças e fenômenos climáticos da nossa atmosfera, beleza? Quando a gente está falando de clima, comumente as pessoas confundem com o termo tempo, beleza? Então, como é que a gente vai tirar essa dúvida, né? Existe diferença entre clima e tempo? Sim. O que é o clima? O clima é um conjunto de condições do tempo meteorológico que vão se repetir ao longo de 30 anos. Depois de 30 anos, esse conjunto de condições meteorológicas sendo semelhantes, você consegue agrupar todos esses dados e assim criar um clima, né? Assim definir um clima, beleza? Ou seja, eu vou analisar por 30 anos o Rio de Janeiro. Analisando por 30 anos o espaço do Rio de Janeiro, eu vou perceber que é comum que nos meses de início e final do ano, né? Dos meses de verão, você tem uma precipitação elevada e uma temperatura elevada também. E é comum que sempre nos meses do meio do ano, ali correspondente ao outono e ao inverno, você tenha uma temperatura mais baixa e um índice de precipitação menor. Ao longo de 30 anos, eu vejo que essa história se repete todos os anos. Aí sim eu consigo definir alguma coisa e criar, né? E definir ali um clima pra região. Agora, quando a gente tá falando de tempo meteorológico, a gente tá falando de uma condição temporária. A gente tá falando de uma condição que ela pode mudar a qualquer momento, né? Sempre que a gente sai na rua e fala assim, não, hoje o tempo está nublado. Hoje o céu tá nublado, hoje o tempo tá ruim. Por que que na televisão chama-se previsão do tempo e não previsão do clima? Porque o clima não muda, o clima é imutável, né? O clima, ele tá sempre ali, ele não vai mudar nenhum tipo de característica. Quer dizer, não é curto prazo. Quando a gente tá falando de mudanças climáticas a longo prazo, como acontece com o aquecimento global, né? Com o efeito estufa, isso aí é outra discussão pra outro módulo, ok? Mas pensando a curto prazo, isso aí não ocorrem essas mudanças climáticas, tudo bem? Já o tempo, não. O tempo, rapidamente, ele pode mudar, né? A gente cansa de ver quantas vezes você já não foi pra praia, né? Numa manhã ensolarada, chegou na praia, 40 minutos depois o tempo fechou. O sol foi embora, a nuvem entrou na frente do sol e acabou com essa praia. Isso acontece muito, né? Então, isso é o tempo. O tempo é uma condição rápida, é uma condição que vai mudar rapidamente, tá bom? Como é que a gente diferencia isso? Sempre que eu uso o clima, sempre que eu uso a palavra clima, eu vou estar usando o verbo é pra me referir a algum tipo climático. Então, assim, o Brasil é um país tropical. Então, o Brasil é um país onde predominam os climas tropicais. O clima da Amazônia é o clima equatorial. Percebe que sempre eu tô colocando o verbo é? Por quê? Porque é uma condição permanente, é uma condição fixa. Quando você coloca o verbo é, isso é uma condição... Eu falo pra você, esta é uma aula online. Sim, isso aqui é uma aula online, ela não vai mudar. Nesse momento, nesse intervalo desse vídeo, essa aula vai ser sempre online, ok? Eu não vou aparecer magicamente na casa de vocês, né? Então, esta é uma aula online. Sempre que você usa o termo é, você tá dando uma condição permanente a algo, ok? Quando eu falo de tempo, eu falo que o tempo está chuvoso, o tempo está ensolarado, o tempo está nublado, não é verdade? Então, quando a gente tá usando o termo tempo, a gente tá usando o verbo está, né? O verbo que cria uma condição temporária, né? Eu digo que a escola está com as aulas presenciais suspensas. O que a gente tá falando com isso? Que por um momento, a escola está com as aulas suspensas. A mesma coisa quando você fala o tempo está chuvoso. Daqui a pouco essa chuva vai passar e esse tempo vai mudar, tá bom? Agora, uma coisa importante, tá? Tempo meteorológico, obviamente, não é igual ao tempo cronológico, né? As duas palavras se escrevem da mesma forma, Mas, dependendo do sentido da frase, elas têm significados completamente diferentes, tá bom? Falando de tempo, muita gente vê a previsão do tempo e acha que é bobeira, né? As pessoas acham que a previsão do tempo é uma perda de tempo, né? Não tem necessidade de haver um espaço na televisão pra se falar sobre isso, né? E como assim existe uma faculdade, existe um curso de graduação que lida com essas previsões climáticas? Muita gente não compreende. Mas a previsão do tempo, ela serve pra muito além, né? Muito além do que simplesmente dizer pra você se você tem que botar o guarda-chuva na sua bolsa ou não, né? Se você tem que ir de casaco ou tem que ir de regata. A previsão do tempo, ela tá aí pra prevenção de catástrofes, tá bom? A meteorologia, que é a ciência que vai estudar essas mudanças no tempo, a climatologia estuda o clima, a meteorologia estuda o tempo, tudo bem? Então, a meteorologia, que é essa ciência que vai estudar isso tudo, ela tá aí justamente pra evitar que ocorram catástrofes. Cara, atualmente, com a tecnologia que a gente tem de previsão do tempo, várias mortes foram evitadas pelos furacões que aconteceram na América Central alguns anos atrás. Há dois anos atrás teve um furacão que passou por Miami e todo mundo foi avisado com dias de antecedência que ele ia acontecer. Então, deu tempo de todo mundo sair das suas casas, deu tempo de todo mundo se prevenir, se precaver. Então, assim, é pra isso que serve a previsão do tempo, tá? No Rio de Janeiro, por exemplo, nos meses de verão, é muito comum que ocorra essa previsão pra dizer quando que vai chover, qual lugar vai ter enchente, qual não vai. Então, cada país, cada região vai ter a sua motivação diferente pra pesquisa do tempo, tá? É muito importante também pra navegação, né? Pra aviação. Todo aeroporto tem uma estação meteorológica obrigatório, né? Nos aeroportos de grande porte tem que ter uma estação meteorológica pra informar as aeronaves quando, se elas podem ou não pousar, qual é a direção do vento, qual é a força do vento, né? Porque a operação, tanto de embarcações quanto de aeronaves, é bem delicada e pode ser influenciada pelas condições do tempo. Então, essa é a importância da previsão do tempo, tá? Não caiam nessa de que é algo bobo, fútil ou coisa do tipo, tá bom? Seguindo em frente, a gente vai falar dos elementos climáticos, tá bom? A gente divide em duas classes, tá? Quando a gente tá falando de fatores, né? Quando a gente tá falando de pontos que vão interferir diretamente no clima, a gente divide entre os elementos e os fatores climáticos. Pra explicar melhor isso pra vocês, eu sempre uso a teoria do bolinho. Já ouviu falar na teoria do bolinho? Então, quando a gente tá fazendo... Imagina você vai fazer um bolinho na sua casa, tá? Quando você vai fazer o seu bolinho, o bolinho ele leva ingredientes básicos que todo bolo vai levar. Geralmente é leite, ovo, farinha, açúcar e fermento, né? Geralmente, esses são os itens básicos de um bolinho, tá bom? Quando a gente tá falando de clima, quais são os elementos climáticos? Ou seja, aqueles elementos que compõem o clima. Que qualquer clima do mundo vai ter esses elementos. Temperatura, pressão atmosférica e umidade, né? Precipitação. Galera, a temperatura do ar vai dizer exatamente... Se aquela região vai ser mais quente ou vai ser mais fria. Quanto mais quente a região, maior a tendência dessa região ser úmida. Claro que isso vai depender também da localidade. Aí entra a questão dos fatores, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas os elementos climáticos são aqueles que estão diretamente ligados, né? Que estão ligados a esses elementos básicos. A temperatura é um deles. A pressão atmosférica nada mais é do que o peso que o ar vai exercer sobre a Terra. Tá bom? Quando a gente fala de pressão atmosférica, a gente tá falando daquele processo, né? Quando as pessoas sobem o Monte Everest e chegam lá em cima e não conseguem respirar direito. Isso acontece porque o volume de ar ali naquela parte do planeta que é mais alto é muito pequeno, né? Tem uma... Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Tá bom? Então, assim, quanto menos pressão atmosférica, menor a quantidade de ar que você vai ter pra respirar. Aqui no nível do mar, onde a gente tá, né? No nível zero, a pressão do ar é muito grande, né? Porque quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. E aí a quantidade de oxigênio ali em cima é enorme. Então, por isso a gente consegue respirar uma boa aqui no nível do mar. Tá bom? Então, e o terceiro item é a umidade, que vai estar relacionada, né? A proximidade com o mar, ao inúmero de rios, né? A quantidade de reservas hídricas ou alguma floresta, né? De áreas verdes, enfim. Tudo bem? Então, esses elementos são aqueles elementos do nosso bolinho que não podem faltar. É como ovo, a farinha, o açúcar, né? O leite e o fermento do nosso bolinho. Agora, se você quiser fazer um bolinho um pouco melhor, você vai querer colocar um recheio, uma cobertura, né? Alguma coisa pra ele ficar mais gostoso, né? Um granulado, né? Um negocinho. Então, essas coisas que você coloca a mais são os fatores climáticos. São aqueles fatores que nem sempre vão estar presentes em algum clima, né? Eles não estão presentes em todos os climas do planeta, mas que, quando eles aparecem, eles podem modificar algo, né? Eles podem modificar a dinâmica desse clima, tá bom? Vamos falar de alguns deles, tá? A temperatura, eu já falei, né? Tá relacionada com o nível de exposição solar, se aquela região vai estar numa área mais próxima da nele do Equador ou não. A nele do Equador é a área que recebe a maior radiação solar, então as áreas que ficam ali são áreas mais quentes. Os polos são áreas que recebem a menor radiação solar, então as áreas que estão ali são áreas mais quentes. Tá bom? Então, o Albedo, o Albedo é muito interessante, é pouco falado aqui no Brasil, porque nós aqui no Brasil não temos, temos zero, né? Albedo, praticamente. O que que acontece? O Brasil, ele não tem superfícies com grande refração de luz solar, né? O que que seria isso? O Albedo mede o nível de reflexo, né? De refração que uma superfície terrestre vai dar pra radiação solar. Então, quando a gente fala dos polos, a gente tá falando de um lugar que tem Albedo nível 1. O que que é o Albedo nível 1? É uma superfície completamente branca e que reflete muito a luz solar. Absorve menos calor e reflete a luz solar. Por quê? Porque é coberta por neve, né? No caso do Brasil, o Albedo é zero. Por quê? Porque a gente tem um nível de refração solar muito baixa, né? O nosso território absorve muito a luz solar, então por isso que aqui é mais quente. Tudo bem? Então, o Albedo tá relacionado a isso. É pouco falado, porque ele não acontece no Brasil. Tá bom? A influência da latitude. O que que é latitude? Vocês sabem, né? É a distância de um determinado ponto em relação à linha do Equador, tudo bem? Então, assim, dependendo de onde o território esteja, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, quanto mais distante, mais frio. E por isso que a latitude acaba sendo bem importante, né? Porque ela vai dizer exatamente qual lugar do planeta você tá e qual nível de radiação solar vai atingir esse país, esse território. Tá bom? Você percebe o seguinte, que o ângulo, aqui na próxima página, você consegue observar o ângulo de radiação solar também influencia. Então, aqui, ó. Além da questão da latitude, né? Que as áreas próximas da linha do Equador sofrem com a incidência dos raios solares, é importante você falar do ângulo que a Terra vai fazer. O Polo Norte, ele vai ter uma maior incidência de raios solares do que o Polo Sul, geralmente. Na maior parte do ano, tá? Por conta da inclinação da Terra. Galera, Seguindo em frente aí, a gente vai falar, né? No nosso próximo item, a gente vai falar da altitude, tá bom? O que que é altitude? É o nível que determinado local está acima do nível do mar, tá? Nós aqui, né? Nós aqui no Rio de Janeiro, né? Na capital, na maior parte, nós estamos no nível zero, né? Ou seja, no nível do mar. Então, nós temos, estamos numa altitude muito baixa, por isso, com uma grande pressão atmosférica. A altitude vai interferir no nível, no fator pressão atmosférica, tá bom? Quanto mais alto você estiver, menor será essa pressão atmosférica e mais frio, né? A galera que já foi pra Petrópolis, Terezópolis, já percebeu que existe uma grande diferença entre os climas dessas regiões, beleza? Seguindo em frente, um outro... Uma coisa interessante aqui, ó. Eu esqueci de falar. Você vê aqui que, aqui nessa foto, você está vendo um monte Kilimanjaro, tá bom? Um monte Kilimanjaro fica pertinho da linha do Equador. Só que, mesmo assim, o topo dele, ó, tem neve. Então, a neve, ela não vai se limitar somente a áreas próximas dos povos. Dependendo do nível de altitude, né? Quando a altitude é muito elevada, o ar no topo é tão frio que se cria neve nesse território, tá bom? Então, mesmo numa área próxima do Equador, pode ocorrer, né? Pode ter ocorrência de neve, tá bom? As correntes marítimas são um outro elemento também que influencia o clima diretamente, né? O que que são correntes marítimas? São massas de água, né? Que se movimentam pelos nossos oceanos e carregam consigo características do seu local de origem. Então, se ela se formou próxima do polo, ela vai ter uma temperatura mais baixa e vai esfriar os oceanos por onde ela passar. Se ela se formou próxima da neve do Equador, ela vai ter o quê? Uma maior temperatura e por onde ela passar, ela vai esquentar a água desses oceanos. E a temperatura da água dos oceanos está diretamente ligada com o nível de precipitação. Quanto mais quente for a água daquele oceano, com mais facilidade ela vai evaporar e chegar à atmosfera. Tudo bem? Quanto mais quente, mais rápido ela vai chegar à atmosfera. Galera, nesse mapa aqui embaixo, a gente vê aqui um esquema das principais correntes marinhas do mundo, tá? Você não vai precisar gravar todas elas, mas, por exemplo, nas setinhas vermelhas a gente encontra as correntes mais frias. Nas setinhas verdes, roxas, verdes não, desculpa, roxo eu acho, azul, roxo, você tem as correntes frias. Então, observe o ponto de partida de cada uma dessas correntes. As frias sempre vão estar partindo ou de áreas polares, não é? Ou de áreas de oceanos extremamente frios, né? O oceano Pacífico, por exemplo, é muito, muito frio. Então, a gente tem aqui a corrente de Labrador, a corrente da Groenlândia, as principais do Hemisfério Norte. A corrente aqui asiática, que também é parte dos polos. E já as correntes marítimas, que são quentes, todas elas vão surgir aonde? Linha do Equador, aqui, ó. O surgimento delas, sempre na linha do Equador, próximo da linha do Equador. Elas podem até ir para destinos próximos dos polos, mas elas sempre vão acabar surgindo nas proximidades da linha do Equador. Tudo bem, galerinha? Entenderam essa parte? Beleza, hein? As correntes marítimas são as massas de águas que vão se movimentar e vão poder ser quentes ou frias, esfriando ou esquentando os oceanos, o que vai facilitar a evaporação. Tudo bem? Seguindo em frente aí, para a gente finalizar, a gente fala da maritimidade e a continentalidade. Galera, isso tem a ver com a proximidade de determinado território com o oceano, ou com a base hidrográfica, com qualquer fonte de recurso hídrico, tá? Quando a gente fala que um país possui grande continentalidade, eu estou falando de países que sequer têm contato com o oceano, como, por exemplo, aqui, no meio da Ásia. Essa região aqui que eu marquei em verde, no meio da Ásia, é uma região que possui grande continentalidade. Por quê? Porque ela está muito distante dos oceanos. Agora, se eu falar aqui do Rio de Janeiro, eu falo que tem grande maritimidade. O Brasil como um todo é um território que tem grande maritimidade por conta do tamanho da sua fronteira com o oceano. Então, todo o litoral brasileiro, toda a costa brasileira é banhada pelo oceano Atlântico. Então, por isso, o Brasil tem grande maritimidade. E essa grande maritimidade vai trazer o quê? O que ela vai fornecer para a gente? Muita umidade, muita precipitação. Quanto maior a continentalidade, menor o nível de umidade. E quanto maior a maritimidade, maior vai ser esse nível de umidade. Tá bom? Beleza, galerinha? Espero ter aí conseguido explicar legal. Espero que vocês tenham entendido maneiro aí o assunto. Tá bom? Daqui a pouco, vamos lá falar da Geografia 2. Assistam logo em seguida. E façam os exercícios conceituais, contextualizados. Participem das aulas ao vivo, que são muito legais. E ajudam vocês a tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Galera, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu!